A CIDADE NO BRASIL Se você ia, nada disso teria acontecido. Agora é tarde demais. Os homens estão eufóricos. Pois acabaram de estragar uma festa inesquecível, imbecis. Vamos te deixar decidir os percentuais. Messias Ramond, lhes justi em personne. Mas é claro que eu vou decidir as porcentagens. E as condições também. O que tem aqui que te interessa tanto? Ouro. Prata. Joias. O mesmo que em todo esse maldito continente. Vamos juntar todo o saque em um lugar. Eu escolho minhas joias, três quintos pra vocês e o resto pra mim. Péssima oferta. Feito. E você? Você ainda me deve uma. Não se esqueça. Ah! E o que vem agora? Mas se é que está dentro dos seus planos nos contar, não é? Sitiar essa maldita cidade. Ninguém entra, ninguém sai. Até que tenhamos tirado todo o ouro de Veracruz. FÔNCIO 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 Amém. Amém. Do pescoço de Montezuma às mãos do Cortês, forjado pelos antigos, manchado com o sangue deles, ele descansou no fundo, despertou o Anahuá. Voltou no tempo, cruzando o Anahuac. Pronto, Juliane? Vamos lá, camaradas! Que não fique em casa sem saquear! Que não fique soldado sem matar! Vamos! Vamos! Assim é mais fácil, imbecil! Vamos, bucareiros! Isso vai complicar tudo! Vamos nos preparar para lutar. Eles são muitos! Vamos de pressa! Estão fechando todas as entradas da cidade! Mas aonde vamos? Para a floresta! É o único lugar seguro! Tan e Guevara estão lá na casa! Temos que resgatá-los! Não temos tempo! Eu não vou deixar meu pessoal para trás! Vamos lá! Leve ele pra lá! Leve ele pra lá! Depois a gente se encontra no caminho! Vamos lá! Passar! Pasou! Pasou! Não, não! Não, não! Não! Sou Franco! Tânia! Ai, Franco... Temos que sair daqui logo. Não, os piratas queimaram nosso barco, Guevara Bill! Não, não, o barco já não importa. Temos que salvar nossas vidas. Vamos! Para a floresta, rápido! Vamos! Ainda sinto náuseas. Senhorita Inês, o que eles vão fazer? Eu não sei, Carmela. Só sei que sinto ódio por mim mesma. Lorenzo enganou todos nós. Tão culto e tão gentil que ele parecia. Não se culpe, senhorita. Ninguém podia imaginar que por trás dessas maneiras tão finas, ele escondia a maldade em pessoa. O que é isso? Ai, meu Deus! O que é isso? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Calma, senhorita! Já vai chegar sua vez de ficar debaixo dos meus lençóis. Há, 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 há! Há, 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 há! Embora talvez esse momento chegue antes do que se esperava... Socorro, socorro Não tem outro lugar para cruzar? Tem, mas ele fica muito longe Tonawaki, Shikawa e Tanya podem cruzar Nós damos cobertura Vá você e eu te cobro É uma ordem, Moro Agora! Rápido! Capitão! Capitão! Vamos, Capitão! Onde está? É verdade É verdade É verdade Cada segundo a mais que demores para falar é um segundo a mais de diversão para mim Onde está? Onde está? Eu não sei Eu juro pelas minhas filhas que eu nunca vi esse colar É impressionante É impressionante Ele está nesse estado E ainda mente Isso é a ferro, Julian Oh, estupidez Oh, estupidez Meu Deus I am É o que você cai lá, hein? Recentemente trazido das Antilhas. E como vocês podem ver, ele não tem só os braços e pernas fortes, mas também todos os dentes. Ei, quanto custa esse escravo? 200 ducados para o senhor. É muito dinheiro. Eu quero ver tudo. Eu esperava algo mais. 150 ducados. 40 ducados. 100 ducados e pode ficar com o mexiço aqui. Só o preto. Eu não sustento párias. Está com fome? Você está mais fraco que um girino. Toma, coma. Eu não posso continuar viajando pelos mares com você. Não te querem nem de graça. O senhor não foi pago para me vender. Foi pago para cuidar de mim. Maldito mestiço. Pai. Olha. Você gastou meu dinheiro nisso? Sabe tocar? Não. E para que então? Você é um imbecil. Me dê isso aqui. Pelo menos servirá para cozinhar. O que está fazendo? Quanto quer por ele? 35 maravilhas, mas o menino vai junto. Aqui tem o 40. Feche com o troco. Vendido. Girino. Vá com seu senhor. Girino! Deixa ele tocando. Ele não te pertence mais. Continue tocando, menino. O comerciante, em vez de cuidar de Leon, vendeu como escravo. O erro foi meu em confiar em um desgraçado. Quando vi o comerciante de novo, ele disse que tinha vendido o menino a um cozinheiro. Depois ele morreu. Ainda tem o sangue dele na minha faca. É, estamos condenados. Sem barco, sem tripulação, sozinhos e a pé. Eu não vi barcos bucaneiros no porto de Veracruz. Provavelmente, eles desembarcaram em algum outro lugar, como fazem sempre. Você espera no mar, e eles te atacam por terra. Se os bucaneiros têm barcos, então vamos conseguir um também? Você tem outra ideia? Roubar um barco deles? O problema é que como chegaremos à praia sem nos perder? Essa floresta parece interminável. é só cabelo igual o seu. É bonito. O espanhol é seu pai? Ele te ensinou a lutar, sim? Ele é um bom professor. Estou com ele desde criança. Ele me salvou quando o laque explodiu. E onde fica isso? No norte. Onde a terra se transforma em gelo. Ainda estão aqui? Você? Você era o único que podia me ver na floresta. Espero que esses piratas destruam Veracruz, e todos os espanhóis. Assim morrerá esse maldito governador mata-índio. Casto e flacande! O Mishmakishnik. E eu também a deles. Não quero eles aqui! Só vão ficar até se organizarem. Ei! Ei! Assim vai aprender a tratar bem as pessoas. Dizem que são os mesmos bucaneiros que se tiram tabasco. Lá não deixaram uma mulher sem desonrar. E as crianças... Ora, Múrcia, chega! Pare de dizer essas coisas. É o que dizem, senhorita. Tchau. Tem que comer alguma coisa, Inês. Eu só quero saber onde está o nosso pai. Os homens estão trancados na casa do Valenciaga. O que esperam? Como assim esperam? Os piratas sempre pedem o mesmo. Ouro, roubos, resgate. Eles não pediram nada. Xaval, com certeza deve estar pensando em algo. Já verás. Não. Deixa. Não me obriguei a te machucar. Deixa, minha irmã. Não! Vamos! Carmínia! Vai! O senhor é uma pessoa importante. Uma pessoa de berço. Eu tenho certeza que não vou fazer nada com o senhor. Não tente adoçar meu ouvido, Valenciaga. Todos nós sabemos que estes larápios não distinguiriam entre um burro e um elefante. Desculpe, eu não queria... Tá bom. Abram a porta! Levem todos, exceto o Messias Dupont. Vamos agora! Agora se lembra de mim, Messias Dupont? O senhor tem um rosto difícil de esquecer. É um dos piratas que se tiraram Campeche. Viu, Barbas? Messias Dupont e eu somos velhos conhecidos. Por favor. Já me tiraram tudo. O que mais querem de mim? Quero que deslize essa pluma nesse papel. O que está falando? Vai escrever uma carta de resgate. Se te querem viver em Campeche, vão ter que pagar. Claro. Escuta. Por meio da presente, dou fé de que eu estou sob a custódia de Michel de Gramondi, quem solicita pelos serviços de cuidado uma remuneração de cinco mil ducados, os quais... Não há essa quantidade de dinheiro em Campeche. Vocês estão loucos e pe... Escreva o que eu disser, porco maldito! Se não quiser que eu te envie para Campeche, neste barril! Dona Wok. Espero que seja a última vez que te vejo. Para irmos, precisamos saber qual é o caminho mais seguro para a praia onde a frota dos bucaneiros desembarcou. Vamos tentar pegar um barco. Você pode perguntar a qualquer um dos meus. Eles dizem que ninguém conhece essas terras melhor que você. Nós estamos aqui. A praia fica aqui. Os bucaneiros vieram por lá. Quando vocês vão partir? Você deixou bem claro o que quer que nós vamos embora? Não devem andar pela floresta depois do pôr do sol. Não vão além da cruz. E o que tem de especial essa cruz? Faça o que eu disser. E se houver lua, rodeie a floresta. Eu não tenho uma noite, Dona Wok. Estame nos bosques. Saibari. Toma. É um pedido de resgate por Dupont. Leve isso até Jalapa. E onde diabos fica isso? Passando a floresta, umas 30 léguas. Demorarei três dias para chegar lá. Por isso está aqui o cavalo imbecil. Nos alforges você tem comida e água para a viagem. E por que não vai você, então? Porque o chefe quer que você vá. Não volte sem uma resposta. Mas não atravessa a floresta. É melhor dar a volta. Me larga! Me larga, animal! Seu desejo são ordens. Monstro! Animal! Senhorita, está bem? Onde está meu pai? Onde está meu pai? O que fez com ele? Tranquilo. Seu pai está bem. Um porco assado por dia é mais do que suficiente. Por que está fazendo isso? Por que não pega o saque e sai da nossa cidade? Não é tão simples. Todo esse tempo você fingiu ser uma pessoa distinta. Mas não passa de um criminoso. Nunca menti para você. Meu nome é Lorenzo Giacome. O que eu não consigo entender é como uma pessoa tão refinada pode ser o pirata Lorenzo. Saqueador do Caribe inteiro. No entanto, eu costumava ser outra pessoa. Todos mudamos de pele eventualmente. Todos somos um pouco serpente. Não tente me confundir com palavras. O senhor me ofereceu um lugar em seu barco para ir à Espanha. Você precisa de algo? Roupas? Um instrumento? Um banho, talvez? Qual era o seu plano? Me exibir como uma escrava? Por todo o Caribe, saqueando a torto e a direito? Se eu tivesse subido ao meu barco, eu te levaria para a Espanha. Mentira. Como tudo o que o senhor disse. Eu pensei que fosse diferente. Eu já lhe disse que eu não minto. Não quero nada do senhor. Só quero que nos deixe em paz. Isso não depende de mim. Eu posso interceder com meu pai. Posso falar com ele para que te dê todo o ouro da cidade. Títulos de propriedades, parcelas. Tudo o que o senhor quiser. Pode pedir. Tudo isso sobra nesse mundo. Se precisar de algo mais, além de implorar pela vida do seu pai, é só pedir. Não, 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 não. Isso está delicioso. Ei, pode me alternar disso aqui. Muito bom. Obrigado. Algo para beber? Me diga se não é maravilhoso esse mestiço, pelo amor de Deus. Veja como ele toca como os próprios deuses. Sente-se, filho. Divida a mesa comigo. Ei! Já conhece a rotina? Nós te agradecemos, senhor, pelo prato de comida que colocou na nossa mesa. E te agradecemos porque mais um dia a pousada esteve cheia. Eu te agradeço pelo leão, pelo talento que deu a ele. Amém. Mas que garoto teimoso. Por que não agradece ao senhor? Deus ouve a todos. Devagar. Como é devagar? É que, mesmo que o senhor diga o contrário, a arte que o senhor faz na cozinha é muito maior do que a minha com a música. Se quiser, eu posso te ensinar. É sério? Nada me daria mais prazer. Isso já tá pronto. Hum, sim. Se você olhar, tá bem macio. Parece gostoso. Meu peixe combina muito bem com essas duas ervas. Cheira. Agora o outro. Agora fecha os olhos. Qual? Não, menino. Esse aqui. Esse. Cheira bem, não é? Hum, hum. Bem distribuído. Assim. Devagar. Então... Hum. É isso. Então... É isso. Saúde, menino. Os meses continuaram passando e o leão se tornou um excelente cozinheiro. Até que um dia toda aquela felicidade que lhe permitira esquecer sua desgraça, mais uma vez foi manchada pela morte. Piratas! Piratas estão atacando Porto Belo! Não, porra! Não, porra! Não! Ah! Não, não, por favor, não. Vai ficar tudo bem, filho. Você o matou? Sim. É um pirralho corajoso. Levamos ele para a Killia? Leve-o para o navio. Tenho planos melhores para ele. Foi assim que o pequeno leão teve que escolher entre viver ou morrer. E o que ele escolheu? Escolheu viver. Eu vou fazer um colar com ele. Obrigado por salvar a vida da Tânia. Eu espero que tudo isso acabe logo e que vocês nunca sejam encontrados pelos espanhóis. Nós já aprendemos a ser invisíveis para eles. Lamento não poder me despedir, Shikawa. Ele foi para a cidade, como sempre. Diga-lhe de minha parte, que sempre vou me lembrar dele. Vamos lá, capitão. Vamos lá. 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 Vamos lá.